Vamos à leitura da parlenda. Cadê o tolcinho? O... quem que você vai escrever ali a palavrinha? Boi. Lembra que a professora mostrou como se escreve? Então, você vai vir aqui nessa linha e vai escrever boi. O boi comeu. Cadê o boi? Foi amassar o... trigo. Mesma coisa. Vocês irão escrever a palavrinha trigo. Cadê o trigo? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? Agora a mesma coisa. O gato. Então, vocês irão escrever gato. O gato bebeu. Cadê o gato? Mato. Foi pro... Mato. Muito bem. Escrever a palavrinha mato. Cadê o mato? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar o ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. Certo? E você pode reinventar quantas vezes você quiser. Você pode colocar outros animais, outras plantas. Você pode reinventar quantas vezes você quiser. Combinado? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo. Obrigado.